Hoje está estreando nos cinemas brasileiros e de todo o mundo um dos filmes mais aguardados do ano. Cheio de expectativas e polêmicas, Barbie, o filme, promete trazer diversão para toda a família. Está dando o que falar, gente. Roda o VT. O que eu tenho que fazer? Você vai ter que ir para o mundo real. Uma aventura fora da caixa. Agora a escolha é sua. Barbie abandona seu mundinho perfeito e descobre que na vida real nem tudo é cor de rosa. E sai direto da Barbie-lândia para uma experiência entre a gente. Em uma trama ousada, divertida, com um pouco de drama existencial, mas surpreendente e cheia de bom humor, que mesmo antes da estreia já reúne polêmicas. O Vietnã baniu o filme por mostrar um mapa que, segundo o país, promove o imperialismo chinês. No Brasil, nesta semana, o Conar suspendeu a exibição de um trailer nos cinemas para sessões com classificação de 12 anos. Mas a medida caiu após o Ministério da Justiça dar classificação livre ao longa. Nos Estados Unidos, o filme é sugerido para maiores de 13 anos. O filme Barbie se tornou um fenômeno pop assim que foi anunciado. E a cada trailer lançado, aumentavam as expectativas, tanto pelo visual quanto pela quantidade de estrelas. Oi, Barbie. Oi, Ken. Uma constelação, interpretando e também dando o ritmo desse enredo. Alguns dos principais nomes da música pop assinam canções como Nicki Minaj, Phineas e Billie Eilish. Todos escolhidos a dedo, nos disse Kevin Weaver, produtor da trilha sonora. Dua Lipa, além de ter música no filme, é uma das tantas Barbies. E falou que nunca se divertiu tanto na vida. Kingsley Benadir, um dos Kens, nos adiantou que esta é uma jornada com personagens tentando se encontrar em descobertas pessoais. O Ken protagonista é Ryan Gosling. Ele mostrou que vai muito além do boneco de plástico. E já tem até crítico de cinema dizendo que o ator deveria ser indicado ao Oscar por esse papel. Michael Cera contou o que fez ele aceitar o papel de Alan, a quantidade de surpresas que teve ao ler o roteiro pela primeira vez. Oi, Barbie. Oi, Alan. A gente não brinca com Barbie desde que tinham cinco anos. Foram quase 15 anos para chegar à trama digna da boneca que já vendeu mais de um bilhão de unidades ao redor do mundo em 64 anos de história. A Barbie principal, Margot Robbie, nos disse que o que mais ama na trama é que é inteligente e boba ao mesmo tempo. E sabe o que ela gostaria de ter da casa dos sonhos da Barbie? Um escorregador que vai do quarto até a piscina. Revela. Quem não queria? A parte está dando o que falar, viu? Esse filme aí nem bem estreou e já está dando o que falar. Já tem um tempo já, inclusive, tem movimentos, o que deixa a gente muito espantado, é que tem movimentos espalhados pelo mundo dos pais que estão fazendo campanhas para que não levem os filhos para o cinema para assistirem esse filme da Barbie que eles estão alegando que é inapropriado para as crianças, embora seja um brinquedo, embora seja um personagem que mora e vive no imaginário infantil, no lúdico infantil, mas é um filme inapropriado para crianças. Olha que contradição aí, né? Então, diante de toda essa polêmica, o nome, a marca Barbie vem ganhando força e vem crescendo nesses últimos tempos aí e hoje, enfim, tem a estreia nas telonas aí do cinema. Então, vamos lá.